Onde está o teu casamento? Mas no meu casamento não está nada fácil não, véi. Mas por que assim? Depois do acidente da Alice, véi. Sei lá, está dando muito trabalho. Não, pô, mas... Não vai dar muito trabalho não, pô. Quando você foi morar com ela, ela não estava com saúde? Estava, né, véi? Mas já é diferente. Não, pô, você tem que dar valor a ela do jeito que ela está. Esse é o momento mais difícil. O momento que ela está mais pesante de você. É nessa hora agora. Tá certo então. Quer saber, véi? Dizer, é verdade mesmo, não vou desistir dela não. Porque afinal de tudo eu amo ela. É isso mesmo, o que você fazer com ela, nesse momento, Deus vai lhe dar em dobro. Entendeu? Verdade, eu vou abandonar ela não. Ficar com ela no momento que ela mais precisar. Tá certo, meu amigo. Deus abençoe você e ela e nossas famílias. Amém. Alô, quem? Boa tarde. Sou eu, a Andressa. E aí, vamos se ver? Eu já sei que sua esposa está dificilmente e eu posso lhe fazer feliz. O que você me disse? Bora se ver na esquina às seis mesmo. Bora. Então tá confirmado, né? Hoje é às seis horas na esquina lá. Tá certo então. Beijo. Tchau, tchau. E aí, o plano deu certo? Claro que deu, ele é o maior bestão. Mas você já sabe, né? O que fazer é o seguinte, eu vou estar conversando com ele, daí você chega, já chega chutando ele e quando ele estiver caído a gente pega tudo dele e vai fora. Tá um pedido. Combinado assim? Combinado. Espero que você não farrape. Quem era? Era um amigo meu, tava ligando. Eu bora pra casa que em seis horas eu vou lá na casa dele, trocar umas ideias que ele chega de viagem. Tá, bora. Bora. O chuveiro já passou meia hora e essa mulher não vende. Cadê ela, hein? Faz tempo que eu tô aqui. Opa, meu querido. Lá de um senhor, tudo bem? Tá. Cara, eu tô sentindo algo muito forte no meu coração, eu tenho que falar pra você. Se você permanecer aqui, se você fazer o que está em sua mente, coisa ruim vai acontecer na sua vida. E outra, a consequência é grande, se eu fosse você, meu filho, eu saia dessa esquina, enquanto você pode, pois o inimigo tá projetando algo muito ruim pra acabar com você, acabar com a sua vida. Rapaz, eu acho que não é não. Rapaz, eu acho que não é não. Eu nem me conheço, como assim? Pode acreditar, meu filho. Deus sabe de todas as coisas. Saia dessa esquina, vá pra casa, abrace mesmo a pessoa que você ama e a pessoa que te ama também. Não troca uma vida inteira por algum momento de prazer. Deus sabe de todas as coisas. Meu conselho é esse, saia, meu filho, saia dessa esquina, né? E mude o seu pensamento, pois o inimigo tá envenenando a sua mente. Fica na paz do senhor. Rapaz, que conversa é essa? Nem conheço o cara, nunca vi, aí ele vê com essas histórias. Sei lá, eu achei que eu fiquei arrepiado, mas não vou sair não, vou ficar aqui. Marquei, né? Tem que esperar. Vocês já estão sabendo, né, como é o plano, como eu expliquei pra ele. Eu vou tá lá na esquina esperando ele, aí depois os dois chegam, já chega batendo nele, aí quando ele estiver no chão, aí a gente cata tudo e vaza. E se der, a gente dá cabo da vida dele também, mas acho que não vai ser preciso não. Já estão sabendo, né, como vai ser. Tá certo, Toma. Muito bem. Atenção, vocês dois. Vocês ficam aqui, que eu vou lá na esquina. Oi, boa noite. Boa noite. E aí, tem como a gente se conhecer melhor? Se eu fosse você, meu filho, eu saia dessa esquina enquanto você pode, pois o inimigo tá projetando algo muito ruim pra acabar com você, acabar com a sua vida. Saia dessa esquina, vá pra casa, abrace mesmo a pessoa que você ama e a pessoa que te ama também. Não troca uma vida inteira por algum momento de prazer. Mas eu tô sentindo algo no coração. Eu vou pra casa. Não, não. Espera mais um pouquinho, por favor. Não, eu vou pra casa. Agora que vocês vieram chegar? Ô, crente, chegou ali e parou a gente. Aí, né? E? Eu tava vindo pra lá de Deus. E foi? Aí você sabia que tinha compromisso, e? Deus tocou no meu coração. Agora eu sou crente. E é? Isso é incompetente. Você também é crente? Sim. Sério? Sério. Vocês dois são um bando incompetente. Olha, não deixe que hoje eu não estou bom. A partir de hoje, a gente vai ser um servo de Deus. Por que você tá me abraçando? Porque eu te amo. Salve, galerinha do canal RM News. Pessoal, mais um vídeo novo. Espero que vocês gostem. Espero que vocês compartilhem. Pessoal, a traição só faz coisas ruins em nossa vida. E a consequência da traição, pessoal, às vezes é a morte. Flávio escapou porque Deus tocou no coração de alguém e avisou. Mas muitas vezes, pessoal, a traição gera a morte. Né? Não faça isso. Né? É isso, amigo Flávio. É isso aí, galerinha. Nunca troque aquela pessoa que sempre tá do teu lado por coisa de mau momento. Porque você pode se arrepender. Meu amigo e irmão Firmino. É isso aí, gente. A gente brinca, a gente se diverte mais da traição ridícula. E lembrando que a traição não só destrói você, destrói a família inteira. Viu, gente? Tchau. Amigo Júnior. E aí, meu amigo? Tudo bom? Diga não a traição. Diga não a traição. É isso aí. Valeu, Júnior. Meu amigo Diego. É isso aí, galera. Mais um vídeo novo aí na área. Quem gostou do nosso vídeo, compartilhe, se inscreve no nosso canal. E-R-M News. Diga o like. E é assim mesmo. Eu e o amigo Eric estamos juntos. Valeu, pessoal. É um trabalho humilde, um trabalho simples. Gravamos aqui, pessoal. Esse humilde simples sítio. O dono desse sítio é o senhor Firmino. Muito obrigado, senhor Firmino. É louco que eu tô aqui da cidade. É isso aí, gente. Eu só te agradeço, né, Eric? Por ter você que interage dentro da nossa cidade. Que tem esses projetos maravilhosos pra nós. Um abraço pra todos vocês que curtem os nossos trabalhos. Eu que agradeço. Um abraço pra cada um de vocês. É isso que eu digo. Deus abençoe a nossa família. Diga não a traição. Diga não a traição. Não a traição. É isso mesmo, galera. Deus abençoe a cada um de suas famílias.